Vou Cantar Minha Fé Contido de um povo de pés no chão Prece capocra serena, de pele morena Na vida vivida, na simplicidade Na dificuldade, na superação Amazônia, o templo sagrado da minha oração Reconhece teu solo Pra tuas águas beber Da beleza e pureza Nunca irá esquecer É linda Essa terra de gente feliz Eu amo Laranjal do Jari É linda Quem conhece teu solo Da tuas águas beber Da beleza e pureza Nunca irá esquecer Os encantos do vale Da castanha e o açaí Meu pedaço de chão Laranjal do Jari É linda Essa terra de gente feliz Eu amo Laranjal do Jari É linda Essa terra de gente feliz Eu amo Laranjal do Jari Pesgador jogui no rio a rede Cuidado o voto vai puxar Cachoeira Cachoeira de Santo Antônio Que beleza As águas que correm pro mar Que bonito é Caminhar domingo Nas palafitas Do rio Jari Ribeirinho Lembra e sente saudade Quem lutou por ti Quem venceu o fogo E as enchentes da maré Foi o povo humilde Que te ama de verdade Que te ama de verdade Menina Menina o que fazer com seu rebolado Menina o que fazer com essa saia rodada Se o tambor começa Tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver Menina Me diz o que fazer com seu rebolado Menina o que fazer com essa saia rodada É na palma É no cor Essa roda gira O que vou fazer pra te ter Menina Ai menina Vem Pra roda Vem Ai menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança No teu bailado Curimbó Segue a ginga Do teu rodado Ai menina Vem Pra roda Vem Ai menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança No teu bailado Curimbó Segue a ginga Do teu rodado Tchau 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 Tchau